É meus amigos, como vocês sabem muito bem, eu tenho uma frase que eu adoro trazer aqui pra vocês, fãs da Central, que é a clássica O karma é foda, né? O karma é foda e o karma vem a cavalo, o karma vem correndo, entendeu? Porque o que acontece? É complicado, cara, não adianta você ser absolutamente cuzão, você ser absolutamente, sabe, no seu poder Sentir acima de todo mundo, sentir que pode fazer o que quiser que é intocável, porque mais cedo ou mais tarde, a água vai bater na sua bunda, entendeu? Especialmente quando a gente tem esses pseudo-famosinhos na internet, que se acham assim acima de todo mundo só porque tem inscrito, só porque tem view e acha que são intocáveis É claro que a gente tá falando da nossa incrível Suzy Lu, essa que tá sendo a youtuber mais odiada dos últimos meses, com motivo E olha, a atualização de hoje é fantástica, porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu acho que vamos trazer pra vocês essa história fantástica, a atualização da história de Suzy Lu, que é essa que é a youtuber hipócrita Que acabou de perder milhões em apenas um dia, cara, um dia só e ela já tá sendo derrubada por completo Que delícia, né? Mas que dia, a karma é foda, cara, a karma é foda É, as pessoas têm que entender que não adianta você querer pegar o caminho mais curto, que não dá certo Você tem que fazer como todo mundo faz, da forma correta, pra você ganhar o seu dinheiro da maneira justa Você ganhar em cima de uma empresa, ganhar em cima de um conteúdo que não é seu E ainda ser hipócrita o suficiente de dizer que você está certa e bater no peito, né, dizer que você tá certa Algum momento você vai se ferrar, e esse momento chegou e o circo tá fechando, né? A galera tá começando a perceber e tem coisas caindo aí bem rápido Exato, não tem mais pra onde correr Olha, a gente vai explicar tudo o que tá acontecendo nesse caso Toda a delícia cremosa, né? Dessa vingança que está acontecendo naturalmente Desse karma que tá batendo na bunda dela Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, faz o que? Umas duas semanas atrás A gente trouxe pra você o primeiro vídeo do caso da Suzy Lu Esse que era o vídeo A Youtuber Mais Odiada da História É um vídeo enorme, é um vídeo completão Eu recomendo que vocês assistam aquele vídeo Pra se informar de todos os absurdos Dessa criadora de conteúdo, né? Será que pode chamar isso dela? Que, em suma, galera Ela vai lá, ela é um canal de react Ela fica reagindo a animes, a filmes, whatever E ela chamou a atenção na internet porque Simplesmente um cara foi lá, pegou tipo 30 segundos de um clipe dela Usou um vídeo dele como meme E ela foi lá e falou Não, eu vou derrubar Como assim você está utilizando a minha imagem? Eu vou derrubar o seu canal Ela começou a derrubar esse cara A galera começou a criticar ela Começou a criticar essa atitude E aí, ao invés dela ficar quieta na dela Ela começou a derrubar todos os canais E todos os vídeos que falavam mal dela Então assim, é claro que você pode se sentir gostosona Poderosa derrubando um ou dois Mas a partir do momento que são centenas, milhares de canais Por todo o planeta falando de você Uma hora você não consegue banir todo mundo, né? E foi isso que aconteceu com a Suzy Lu A Suzy Lu se achava gostosona Falava que tinha contato no YouTube Que tinha corporação que ia dar strike Que ia fazer tudo bonitinho pra ela Que não podia falar dela Que tava fazendo bullying com ela Que ela ia silenciar todo mundo E o que aconteceu? Todo mundo começou a expor essa história Todo mundo ficou puto, né? Com o abuso que ela tava fazendo da plataforma E dito e feito Chegou um momento que não dava mais pra ela silenciar todo mundo E todo o YouTube tava odiando ela Tá aí o nome, né? A YouTuber mais odiada da história Tem muito mais coisa naquele vídeo Recomendo que vocês assistam Mas, em suma, foi isso Depois a gente trouxe um outro vídeo, né? Que é Começa uma nova era sombria no YouTube Que a gente trouxe uma atualização Em que, basicamente O YouTube Fez um tweet Apoiando a Suzulu Falando que, tipo Não, ela tava no direito Não, a gente vai dar um olho nisso aqui Não, isso daqui tá errado Tipo, como se ela estivesse certa Então a gente assumiu Não, fudeu Agora não adianta mais O YouTube tá, de fato, ajudando ela Parece que ela não tem um contato no YouTube Parece que ela tem o YouTube inteiro na mão Então a gente pensou Fudeu É uma nova era sombria Mas não, galera Parece que as coisas estão Voltando aos eixos Os planetas estão se realinhando Porque, olha só Acordamos hoje com essa notícia fantástica Em que você entra no Social Blade Do canal da Suzulu E olha só Que maravilha Galera, nas últimas 48 horas Ela perdeu 4 milhões e meio De visualização Aí você pensa Porra, mas como que alguém perde visualização? Simples Dezenas Se não Centenas De vídeos da Suzulu Foram derrubados E bloqueados Por direitos Autorais Vocês acreditam Que as companhias de anime Deram reivindicação Nos vídeos dela? E isso é uma delícia Por quê? Naquele vídeo do Explicando a história original dela A gente contou que Como se não bastasse ela ser kuzona O que mais acontecia É que ela era hipócrita Ela falava Ah, você não pode pegar O meu conteúdo E zoar Ou você não pode pegar O meu conteúdo E comentar por cima dele E esse conteúdo Pertence a mim Ou seja É uma hipocrisia Porque o conteúdo dela é o quê? É pegar um anime Que não é dela Que ela não fez porra nenhuma E reagir E aí ela tipo Divulga lá na internet Qual que é a diferença Dela fazer isso Pra alguém pegar um vídeo dela E reagir Ou pra alguém pegar o vídeo dela E botar um meme Então entende que ela é uma hipócrita Absurda Pensando que ela tá no direito Sendo que ela também faz a mesma coisa É, faça o que eu digo Não faça o que eu faço É isso Exato Hipocrisia total, mano É absurdo Não, e tu viu que tipo assim A queda dela De views, claro A gente tem já provas De tweets e tal Mostrando que sim Foram derrubados Por direito autoral Mas assim Ela tá em decadência Já há algum tempo Tipo Desde as últimas polêmicas A gente vê que Esse mês só Lion Ela perdeu já 9 mil inscritos Então tipo Ela que é um canal Relativamente grande Podemos dizer que hoje 360 mil Já é grande no YouTube É grande Não é tanto assim Mas é grande Perder 9 mil no mês Cara É muita coisa É muita coisa Exato É um trabalho que você tá vendo Ladeira abaixo Sabe E sinceramente Eu não desejo mal De ninguém nunca Tá ligado Mas pelo amor de Deus Você não faz Um conteúdo original No YouTube E se você Pensa um dia Entrar no YouTube Pra fazer react Cara Pula fora Porque Já tá fadado ao fracasso Hoje em dia Se você quiser fazer react Tá muito difícil Claro que se você quiser Pegar e fazer um react De um trailer De um jogo Sei lá Lançou hoje O Assassin's Creed Vahala O trailer de anúncio Pô Vou reagir Beleza O Ubisoft não vai te derrubar Mas pô Você pegar um conteúdo Um anime completo É muito complicado Inclusive a gente até tem Um amigo advogado Que é o Pablo né Pablo Castro Que ele diz Cara Você não pode Por lei Pegar um conteúdo E fazer com que as pessoas Não sintam vontade Ou obrigação De usar esse conteúdo depois Porque você fazer react Do produto completo A pessoa já viu tudo ali Ela não precisa Adquirir o produto Ela não precisa Pagar Pra detentora Daquele direito Entendeu Então é isso mano Não faça react Então tipo O canal dela já tá em decadência Eu acho é pouco Porque ela foi babaca Ela foi absurdamente hipócrita De novo Derrubando qualquer conteúdo Que falasse dela Qualquer tipo de reação A ela Sendo que ela faz um conteúdo De react E a gente trouxe isso Naquele vídeo O canal dela é só react O canal dela é só ela ganhando Em cima dos animes Mano Chegou um nível Em que ela criou um website Próprio dela Que é tipo Os vídeos dela Tipo Só que sem censura É o vídeo dela Assistindo Naruto É o vídeo dela Assistindo Pleat É o vídeo dela Assistindo Os animes Com a reação E não tem borrão Não tem nada Assim A galera que tá Acompanhando ela No website dela Em tese Tá assistindo anime Sem ter que pagar Então você compreende Que ela tá burlando Direitos autorais Isso aqui é crime Entendeu É crime E o que acontece A gente tá vendo que A água tá batendo na bunda Então o que acontece Mais 4 milhões Derrubados no canal Principal dela Se você senta no canal Principal dela Você vê ali imagens Que tipo Cara não tem mais A playlist Naruto Shippuden Então assim A companhia por trás do Naruto Derrubou todos os vídeos dela Deu strike em todos os vídeos 75 né Tem galera falando Que é uma média de 60 Até 100 vídeos Que foram derrubados Nossa muito vídeo Perdeu muita coisa É fantástico É absurdo Tipo Não tem nada Mesmo E é claro né Ela foi comentar sobre isso No Twitter E não teve pra outra No Twitter Ela postou Acordei com o e-mail De um troll De direitos autorais Que atingiu Todos os meus canais E ameaça Continuar fazendo isso Até eu fazer O que ele está exigindo Eu amo o cheiro De chantagem Pela manhã Agora você pode entender Porque eu criei Um website próprio Negócios como sempre Pera aí Então quer dizer Que ela quer Olha só Ela tá culpando Um hackerzinho Um trollzinho Que derrubou Mais o que Mais de 60 100 vídeos dela White Vamos falar real A gente que entende Do YouTube Que a gente pode dizer Pelo menos um pouquinho Sobre isso Cara Apenas uma corporação Conseguiria Derrubar Dezenas Centenas de vídeos De uma única vez Porque uma corporação Tem acesso aos recursos Do YouTube De direitos autorais Eu Você Você que tá assistindo Esse vídeo Você não consegue fazer isso Você consegue Pedir Pra derrubar um vídeo Manualmente 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 Porque sei lá Tem infringido No direito seu Tem infringido No direito de imagem seu Alguma coisa pessoal sua Você tem que fazer isso manualmente Agora 60 100 Velho Você acha mesmo Que um hackerzinho Um trollzinho Perdeu o tempo dele Pra fazer 60 100 claims Manualmente Sei lá E você sozinho Às vezes Pra derrubar um vídeo Você tem que entrar Judicialmente Pra fazer um pedido Não é tão fácil assim Já as empresas Elas conseguem Já por É porque assim Quando você solta Um conteúdo Que já tá Na plataforma Como verificado Para conteúdo De direito autoral Ele já pega totalmente Já pega na hora Entendeu E aí Só vai lá e fala assim Tá vendo esses vídeos Tudo aí Que tá tudo bloqueado Por direito autoral Pode deletar tudo Pronto cara E outra E outra Suzy Se ela virou e falou Não acordei Com o e-mail de um troll Cadê o print Porra Se eu acordo Sendo chantageado Porra Por que que ela Não posta esse print No twitter E marca Alô time youtube Eu estou sendo chantageada Me ajude É o que eu faria Na hora Isso ia acelerar Pra caralho O processo de investigação Por que? Porque todo mundo Tá sabendo Que ela tá sendo chantageada Então eles tinham Que fazer alguma coisa Concorda? Sim A gente por exemplo Já levou Copyright Por exemplo Da blizzard A gente não postou No twitter Que a gente levou Por que? Porque a gente levou Da blizzard A gente sabia Que era da blizzard Não era um troll Mas se é um cara Por exemplo Que tá fazendo isso De babaca mesmo De chegar Não Eu vou tentar derrubar A central aqui Vou dar 3 copyrights neles E o cara Por algum motivo consegue Com certeza Eu ia expor isso Pra todo mundo saber Que o youtube Tá fazendo besteira Que não tá ajudando a gente Ou que aceitou Uma reivindicação de um troll No caso dela Que é meio esquisito Por ela não ter falado nada Só fez um tweetzinho E deu Tipo A fonte dela é Juro por Deus Tá ligado? Não tem nenhuma prova Então assim O que a gente sabe Os vídeos dela foram derrubados Por direito autoral Ela diz que é troll Mas como a gente não tem prova Até que se prova o contrário São as companhias de anime Que estão derrubando ela E eu acho que o que? Eu acho que é justiça Eu acho que é o karma Vindo a cavalo Ela não quis ser kuzona Ela não falou que ela era intocável Que ela tava no direito dela Que não podiam falar dela Mas ela podia fazer os reacts dela E que Porra Ninguém poderia derrubar ela Tipo Tava todo mundo errado menos ela Então tipo E aí agora? E agora? Porque é o que a gente falou né? O que você tá cometendo É crime Você tá literalmente Postando um episódio inteiro De um anime Disponibilizando ele na internet Sem sei lá Pagar por direitos autorais E ganhando em cima disso O que ela tá fazendo é crime Então assim Mais cedo ou mais tarde Ia foder pro lado dela E já tá acontecendo agora Inclusive Ela postou também Uma resposta Nesse tweet original Dizendo Todos esses strikes Foram combatidos E o YouTube Está investigando Até o fim Ou seja De acordo com ela Ela tá tipo Lutando Ela tá tipo Utilizando a plataforma Do YouTube Pra correr atrás E tirar esses strikes Porque você sabe né? Quando você recebe Uma reivindicação De direitos autorais Você pode combater Você pode tentar Counterar isso Você pode ver e falar YouTube Me reivindicaram Mas essa reivindicação É falsa É errada Quero provar E aí você tem que provar Pro YouTube E até você tem que provar Judicialmente Olha só Essa porra vai pro juiz Até Pra você poder provar Que você tá no seu direito Aí eu te pergunto Você acha mesmo Você acha mesmo Que isso daqui Vai dar em caso De juiz Se for tipo Fake news Como que ela vai provar Que o conteúdo dela É de fair use Se ela tá fazendo Um vídeo Na íntegra Basicamente Assistindo o anime todo O episódio todo Tipo de 18 20 minutos Não tem como Você fazer isso Geralmente Quem consegue Por questão de react Deixar um vídeo no ar É porque o cara Editou tanto esse vídeo Que nem parece Que você tá fazendo Um react Entendeu Essa é a grande diferença O conteúdo dela É tipo Ela assistindo Parada Falando a cada 3 minutos Alguma coisinha E é isso Então tipo Eu acredito que Se ela conseguir Retornar esses vídeos Tem alguma coisa Aí por trás Porque na moral Mais de 100 vídeos 70, 80 vídeos Que caíram E ela reivindicou todos Mano Qual que é a chance De pelo menos um Não dar ruim Exatamente É o que o John Swan Um youtuber Que fez um dos vídeos Originais do Exposed Da Suzy Lu Que ela inclusive Censurou ele Mas ele reupou Porque o cara é foda Ela foi lá E respondeu justamente A esse comentário dela Ela falou que Não, eu tô combatendo O youtube tá investigando E ele mandou uma real Boa tentativa Suzy Mas o youtube Não pode tomar medidas Contra reivindicações De direitos autorais Que são legítimas Também duvido Que você tenha demorado Tanto tempo Pra combater 60 a 100 reivindicações E se você fizer isso Seria uma atitude Muito idiota Porque apenas Uma rejeição Dessas 100 reivindicações E você não vai poder Fazer upload Por uma semana Pra você que não entendeu Galera É o seguinte Você foi lá Recebeu o copyright E o seu vídeo Foi deletado Seu vídeo saiu do ar Certo? Se você for lá E quiser rebater E falar Youtube Esse daqui é meu Quero provar O youtube investigar Você dar as suas provas O youtube ver E falar Não Você está errado Esse conteúdo Não é seu E ele vai ser Reivindicado Sim Sabe o que vai acontecer? Você vai levar um strike De direitos autorais No seu próprio canal Por completo Lembra daquela Regrinha básica Dos 3 strikes Se você levar 3 strikes Você perde o canal? Então isso daqui Seria considerado Como um strike Então olha só Ela levou 100 reivindicações E ela vai combater a 100 Se apenas Uma Dessas reivindicações Der ruim pra ela Ela não pode Ipar por uma semana 2 1 mês E 3 caiu o canal Então assim White Você acha Mano Eu duvido que ela vai Combater essa 100 Isso daqui pra mim é fake news Essa mina tá mentindo como sempre Tá mentindo como sempre Eu só fico pensando assim Se der ruim O canal dela pode voltar ainda? Pode Eu não duvido mais nada daqui Essa é a questão Eu tô curioso agora Pra saber os próximos capítulos Quero saber o que vai acontecer Se vai cair Se ela vai conseguir retornar Eu quero saber o que vai acontecer Qual vai ser a decisão do youtube Dessa empresa que tá pedindo os direitos Então vamos ver cara Eu só sei que eu vou ficar bem de olho Nessas notícias Eu tô bem interessado Eu quero saber o que vai acontecer com o youtube O que vai acontecer com essas companhias de anime E o que vai acontecer com a comunidade de react em geral Porque isso daqui vai ter impacto Em toda a comunidade de react no youtube Como você falou Entrar nesse mundo agora de cabeça É meio perigoso E dá pra gente ver por causa desses momentos específicos Como o próprio John Swan falou Este não pode ser um troll de direitos autorais No twitter Porque as pessoas Sem o content ID CMS Que é restrito apenas para grandes empresas E grandes youtubers Não podem reivindicar E bloquear vídeos Eles só podem registrar Uma remoção de MCA Então claramente é uma empresa grande Claro Mano Não tem como Pra dar flag desse jeito Só uma empresa grande É tipo E3 As nossas lives de E3 Elas bloquearam o mundo todo E a gente teve que tirar parte por parte Por quê? Porque alguma empresa gigantesca Bloqueou alguma música Bloqueou algum trailer Entendeu? Então tipo Mano É empresa grande que faz isso Não tem como Não tem como Então assim Ela tá mentindo E eu tô ansiosíssimo Pra ver o Karma batendo com força total O canal dela tá caindo Ela tá perdendo inscritos Ela tá perdendo toda a moral dela E de novo Karma é foda Ela não quis censurar todo mundo Agora é ela que tá sendo censurada E não porque alguém tá sendo babaca com ela Mas é só porque a justiça tá vindo a cavalo Então galera Eu tô assim Entusiasmado com essa notícia fantástica Eu estou ansioso pra ver os próximos capítulos E agora eu quero saber a opinião de vocês O que vocês me dizem Sobre essa atualização no caso Suzilô O que vocês acham do futuro Que vai rolar com essa youtuber hipócrita Que tá roubando Tá utilizando conteúdo De anime de outras empresas Pra poder ganhar em cima disso Deixe o seu opinião nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueçam também de se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais, valeu